Livro Você é o Melhor de Deus de T. L. Osborne Capítulo 2 Comece o seu milagre O princípio básico a ser descoberto neste livro é tão poderoso que realmente começará o milagre de que você precisa na vida. O poder de Deus começará a operar à medida que você passar por estas páginas. Descobrirá este grande princípio se for alerta a ele no seu coração. Os problemas serão solucionados, as doenças irão embora, o medo e a apreensão desaparecerão. A culpa será banida, a insegurança sumirá. Você começará a levantar-se interiormente. À medida que descobriste princípio poderoso, você o aceitará com inteligência e estará pronto para ele. É por isso que este livro se lhe apresenta nesta ocasião. Você poderá compreender qualquer princípio quando estiver pronto para ele. Leia e descubra. As sementes que serão plantadas por meio deste livro produzirão em você o melhor que Deus tem e operarão como um milagre. Você poderá olhar para aquilo que era uma impossibilidade e dizer Agora sei o que fazer, o que dizer, como lidar com isso e vencer. O destino está operando agora em você. Por que você foi escolhido para receber essas informações que já estimularam milhares de pessoas pelo mundo? É a maneira que Deus tem para dizer Eu amo você, fiz o melhor quando o criei, paguei um preço, por isso você vale tudo o que paguei. Eu lhe destinei o meu melhor. À medida que compartilho esse princípio vital e básico para uma vida feliz, o sucesso e a paz que seja como a que aconteceu com Thomas Edison, alguém perguntou-lhe como ele proporcionou ao mundo tantas invenções. Ele respondeu Porque nunca penso em palavras, mas em quadros. Por isso, tente apenas deixar sua mente voar até as alturas e ouse crer em tudo aquilo para o qual Deus o projetou. Para começar, diga isso. Neste mesmo instante, para começar, resolva crer e aceitar os seguintes fatos a respeito da sua vida, dizendo para si mesmo Sou criado à imagem de Deus, para ser como ele e manifestá-lo em forma humana. Sou feito para a vida e o amor, o poder e a prosperidade, o sucesso e o progresso, a dignidade e divindade. À medida que corresponde a esses fatos e acredita que possui valor e propósito sem igual, você está plantando as sementes da verdade em si mesmo, o que lhe garante o tipo de ceifa que colherá. Deus não criou coisa alguma para ser inferior. Ele é sempre de primeira classe. Criou você sem igual. Você é excepcional e único. Antes de nascer, você existia na mente de Deus. Ele sabia que o mundo precisaria de você neste tempo. Ele o planejou com um propósito especial que ninguém senão você poderia realizar. Não há pessoa na terra que poderia fazer o que ele destinou para você. Deus vê o que há de extraordinário em você. Este é um fato poderoso. Deus nunca planejou que alguém se tornasse um desperdício ou que não fosse capaz de realizar algo, que fosse um fracasso ou uma casualidade da vida. Ninguém foi destinado para prostituição ou infidelidade, negligência ou vergonha, enfermidade ou sofrimento, destrutibilidade ou improdutividade. O Senhor não destinou o ser humano para arrastar-se na vergonha ou agachar-se com medo. Deus olha para você e vê a pessoa extraordinária que Ele criou. Jesus viu em Pedro o líder imbatível da igreja que Ele estava destinado a tornar-se. Viu nele esta qualidade enquanto ainda era um pescador comum. Os contemporâneos de Pedro ficaram assombrados quando Jesus o chamou de pedra. Mateus 16, 18 Neste momento você está recebendo um retrato seu, criado por Deus e trazido para o mundo, para este tempo. Você pode aceitar a si mesmo como um ser criado à imagem de Deus, feito para ser como Ele. Davi disse no Salmo 8, 5 da Bíblia Revista Atualizada que o Senhor fez você um pouco menor do que Deus. Você pode ver-se como criatura de sua classe. O sonho que Deus estima Deus nunca desistiu da estima que tem por você. É possível que esteja decepcionado consigo mesmo, mas o Senhor lhe dá grande valor. Você pode condenar a si mesmo ou deixar que os outros o desacreditem, mas o Criador irá erguê-lo. Nós somos suas obras-primas, encarregados para reinar e ter domínio sobre tudo quanto Ele criou nesta terra. Gênesis 1, 28 ao 30 Salmo 8, 6 ao 8 Veja-se mesmo na imagem de Deus. Reconheça que você nunca foi criado para ser pobre, infeliz, dominado, manipulado, abusado, envergonhado ou pisoteado. Foi criado na classe de Deus para andar, falar, viver e reinar com Ele. O Senhor o destinou para a sua abundância, nobreza e seu reino. Nada pode pará-lo nem limitá-lo quando você descobre este princípio vital. Capítulo 3 Descobrindo a dignidade Você é o melhor de Deus. O plano dEle é que você descubre este fato. É por isso que este livro está nas suas mãos agora. Deus tem lhe marcado, pois você se encaixa no plano divino. À medida que se torna consciente destes fatos, você resolverá cessar sua autocondenação e autodestruição. Já não se abaterá com pensamentos e confissões acusadoras e negativas. Ninguém tem o direito de destruir ou depreciar aquilo que Deus criou à sua imagem, tendo em vista que pagou tanto para redimí-lo e justificá-lo. O plano do amor de Deus Adão e Eva foram criados e colocados no jardim do Éden para andar, falar com Deus e viver junto dEle. Foram feitos à imagem divina, destinados a planejar e trabalhar com Ele, levando a efeito as suas ideias na terra. Gênesis 1, 26 ao 31 Então veio a tentação, Gênesis 3, do 1 ao 6. O homem e a mulher pecaram, foram expulsos da presença de Deus, Gênesis 3, do 22 ao 24. E se tornaram escravos de Satanás, a quem tinha crido e obedecido, perdendo o direito à autoestima, à autodignidade, ao próprio valor. Deus, no seu amor, nunca abandonou o sonho divino de ter o homem e a mulher que Ele criara a sua imagem perto dEle. Mas, sendo justo, não poderia fechar os olhos ao pecador. Isaías 59, do 1 ao 3 Sua lei nunca poderia ser moderada. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4, parte B e 20, parte A Todos pecaram, logo todos morreriam. Romanos 5, 12 No entanto, alguém perfeitamente inocente poderia tomar o lugar do culpado e morrer como substituto. Crime algum poderia ser castigado duas vezes, mas o castigo poderia ser suportado por um substituto voluntário e perfeitamente inocente. O crime, então, seria pago e o culpado justificado como se nunca tivesse pecado. Romanos 5, 1 Jesus Cristo, o Filho de Deus, era perfeito. Hebreus 5, 9 Ele nunca tinha pecado. 2 Coríntios 5, 21 Hebreus 4, 15 Hebreus 7, 26 1 Pedro 1, 19 1 Pedro 2, 22 Veio ao mundo e tomou sobre si os pecados e sofreu a totalidade da nossa penalidade. João 1, 29 1 Pedro 2, 24 2 Coríntios 5, 21 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que é exigido de nós para que recebamos a justificação diante de Deus é que simplesmente creiamos de todo o coração que Cristo morreu em nosso lugar e correspondamos a tal amor confessando aos outros o que cremos voluntariamente. Romanos 10, 9 e 10 Uma vez que compreendemos as boas novas, aquilo que Jesus fez por nós, cremos nela de coração e as confessamos aos outros, ocorre um milagre incrível. Deus tomou a Cristo que era sem pecado e o encheu com os nossos pecados. Então Ele em compensação nos encheu com a virtude de Deus. 2 Coríntios 5, 21 Bíblia Viva Jesus veio a ser para você e para mim o caminho de volta para Deus, mediante seu sacrifício. Ele removeu para sempre a condenação dos nossos pecados e desfez a barreira entre nós e Deus, de modo que agora somos bem-vindos a voltar à sua presença, onde poderemos compartilhar novamente do seu estilo de vida. Hebreus 10, 18-22 Fomos restaurados à dignidade e justiça de Deus para as quais Ele nos criou originalmente. Fomos justificados como se nunca tivéssemos desviados dEle e não tivéssemos pecado. Restaurados a Deus Uma vez que compreendemos que nossos pecados nos separaram de Deus, mas que Ele nos amou demais para deixarmos morrer no erro, cremos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Arrependemos-nos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, recebendo tanto Ele como a sua vida dentro de nós. Somos regenerados, salvos e redimidos. Depois de acontecer esse milagre, somos novas criaturas em Cristo Jesus e nunca mais devemos condenar, desacreditar, nem caluniar aquilo que Deus pagou tanto para redimir e justificar. A Bíblia ensina claramente que, quando ouvimos falar a respeito do plano do amor de Deus, devemos dirigir-nos a Ele com arrependimento, confessar os nossos pecados e declarar que aceitamos o Seu plano de amor. Então Ele nos perdoa, recebe-nos e nos outorga o Seu poder em nosso íntimo para tornarmos de novo os Seus filhos. Desta forma, tornamos-nos novas criaturas em Cristo Jesus. Atos 2, 38 e João 1, 12 No entanto, uma vez que tenhamos aceitado o perdão de Deus e cremos que a vida de Jesus Cristo nos foi outorgada e nos transformou, não devemos passar pela vida como filhos de Deus confessando que somos fracos, rebeldes, indignos, vermes pecaminosos, provenientes do pó. Visto que fomos convertidos, tornamos-nos filhos e filhas de Deus. João 1, 12 Pertencemos à sua família, somos recriados à sua imagem, nascemos de novo, ficamos em comunhão com Deus.